E olha só quem está na garagem aqui na The Guarant, ou melhor, quem estão na garagem, são duas belezuras aqui no Sport XR3 do primeiro ano, 1984, o carro do chefe Ayrton Senna e esse cadetão GSI 1993. E por que eu estou fazendo na garagem diferente? Eu vou fazer em dois capítulos, um carro de cada vez, mas eu escolhi esses dois carros por um motivo muito importante para nós que gostamos, que somos entusiastas. Tem muito haterismo, eu vejo, na internet em relação a preços de Gol GTI. Tem Gol GTI batendo 200 mil reais, sim, tem muitos acima de 100 mil. E parece que a galera fica se frustrando com isso, ao invés de pensar fora da caixa e olhar outras opções de carros da mesma época, com desempenho semelhante, que oferecem a mesma vibe, vamos falar assim. Deixa eu começar pelo cadetão GSI aqui, porque o cadetão GSI, galera, ele meio que ganhava do GTI em todos os comparativos de época. Eu lembro muito, na quatro rodas, esse duelo aconteceu várias vezes. Eu lembro muito do GSI levar sempre a vantagem em velocidade final, porque a aerodinâmica era muito mais moderna. O Cadet, o Opel Cadet europeu, ele é um projeto mais ou menos uns 10 anos mais recente do que o projeto do nosso Gol quadrado. Então, era um carro de concepção muito mais moderna, tinha mais velocidade final por causa do aerodinâmico. O GTI tinha um câmbio mais curto, costumava levar melhor em aceleração. Em alguns testes de pista, também levava melhor por ter a suspensão mais firme e ser mais leve. Mas o Cadet, como carro, galera, fora de pista, justamente por ser um carro... Primeiro, um carro muito mais moderno de concepção, como eu disse. Mas, além disso, ele era um carro de segmento superior, né? Ele era um carro que competia com o Golf na Europa, ele era um hatch médio. E o Gol, ele seria o equivalente nacional do polo europeu, era um hatch compacto, né? Então, o Cadet era um carro muito superior, de segmento, de acabamento, de espaço, de porta-mala, que sempre foi um ponto fraco dos Gol aqui. E, deixa eu ver, essa chave aqui... A chave, sim, que eu acho que não é original, a chave do meu Tigra 98 era esse mesmo modelo. É... Vou mostrar aqui o porta-malas do Cadetão. Olha só que porta-mala grande. Que baita carro familiar, que é o Cadet GSI. Mas, por que eu escolhi esses dois carros? Estava falando de preço, tá? Ambos estão com o mesmíssimo preço. Olha só. R$ 49.900 os dois carros. Ou seja, pelo sem conto de um Gol GTI azul Mônaco 89 em grande estado, você pode levar dois carros da mesma época, em condição espetacular aqui, ambos na D-Guerd. O Cadet GSI 93 e o Sport XR3 84. Mas vamos focar aqui primeiro no Cadetão, que tinha... Estava falando aí de grandes vantagens do Cadet sobre o Gol. Ambos tinham esses bancos recaros. Aliás, ambos, nessa época aqui em 93, também tinham esse encosto de cabeça vazado. Foi uma moda aí desse início dos anos 90. Mais de uma marca. Mas o que o Cadetão tinha aqui, que o Gol não podia nem sonhar, era esse painel digital aqui. Pura ficção científica, olha só. E está em peraço, né? Quando você vê Cadetes GSI, é muito comum isso aqui, ou ômegas, né? Já está bem apagado, assim, desbotado, essas luzes, vamos chamar assim. Aqui está tudo funcionando lindão. Quando você acelera aqui o 2.0, tem 120 cavalos esse carro, se não me engano, uns 17, 18 quilos de torque. Um pouquinho preguiçoso para subir de giro, né? Talvez até por isso o Gol tivesse vantagem de aceleração, mas ver esse contagiro subindo aqui com luzes era pura ficção científica para o Cássio ali de 11 anos, em 1993. Outra coisa muito legal aqui, som de época, né? O som original Chevrolet, com toca-fita. E até isso aqui era muito luxo também, você ter o porta-fitas aqui. Aqui, ó. Você colocava os cassetes aqui. E você, milênio, que acha que tem que ceder coisa velha e só ouviu música em streaming, era assim que as pessoas ouviam música no carro. Você deixava os seus cassetes aqui, guardava as fitas e colocava aqui na fita cassete. Então, vamos dar uma olhada ali no motorzão. Eu acho que sempre o mercado de clássicos funciona muito em questão de oferta e demanda, né? E o preço do Gol GTI estourou porque a demanda está maior do que a oferta. Mas aí cabe a nós, entusiastas, vamos chamar assim, pensar um pouco mais fora da caixa. E, deixa eu cortar aqui. E ao invés de ficar reclamando e dando piti, buscar outros carros da mesma época e, muitas vezes, carros tecnicamente superiores, como era, sem dúvida, o caso do GSI em relação ao Gol GTI, né? Um dos atributos do cadete... Aliás, não custa lembrar, né? Era um projeto europeu contemporâneo com a Europa, enquanto que o Gol era um projeto nacional, né? Feito para... Hoje em dia tem tanto reiterismo com carros que são projetos feitos para mercados emergentes. É o caso do Gol, né? Foi um projeto para mercado emergente, enquanto o cadete era o ápice aí da Opel nos anos 80, né? Chegou tarde o cadete no Brasil. Chegou em 1989. Aliás, se vocês têm uma outra peculiaridade aqui, vocês querem entender o que foi o Brasil dos anos 80, em certos aspectos a gente está começando a aparecer, às vezes, infelizmente. Este carro aqui foi lançado em 1984. Junto, aliás, com aquele carro ali, Santana, foi lançado em 1984 também. E este carro aqui foi lançado em 1989, o Cadete. Sabe quantos carros foram lançados entre o Scorch 84 e o Cadete 89? Rosca. Cinco anos sem um único lançamento de carro no Brasil. Essa foi a década perdida da economia brasileira. Lembrando que, importações proibidas, né? Então, a indústria nacional tinha essa reserva de mercado e não tinha muito estímulo aí a investir em novidades. Enfim, esse cadetão aqui está chique demais. Uma coisa que o Cadete tinha, né? Falando em relação ao Gol, a aerodinâmica, né? O CX do Cadete, se não me engano, era de 0,30. O CX do Gol, 0,45. Era uma diferença brutal de aerodinâmica. Aqui, o GSI com as rodas originais, adesivos aqui também originais. Está muito inteirão esse cadetão aqui. Por R$ 49,900, eu acho que um Gol GTI, num estado semelhante de conservação, é um carro que custa talvez o dobro, talvez um pouco menos que o dobro, R$ 80,00, R$ 90,00. Portanto, a mensagem é essa. Saiam da caixa aí e parem de reclamar de preço de carro clássico, porque a grande coisa que você pode fazer em relação a um carro clássico, se você acha que está caro demais, é muito simples, é não comprar. E aí, ao não comprar, você pode buscar outras alternativas, como esse belíssimo Cadete GSI, que está aqui na The Gavage. Beleza, galera? Vai rolar, daqui a alguns dias aí, vou publicar, quem sabe amanhã, o vídeo do Escortinho aqui, o Escortão XR3, né? Mas, por enquanto, falando de Cadete, deixe as suas dúvidas aí nos comentários, que eu respondo por escrito em seguida. E segue aí, arroba The Gavage, underline BR, para ter mais informações sobre esse xodózinho aqui, seu por menos de 50 barões.